Fabrício, aqui entra um ponto super importante que acaba agravando ainda mais esse cenário, né? Com isso, que tipo de sentimento pode aparecer quando a gente é tipo assim, sou contrariado, né? É um mix de emoções, né, Paloma? Porque ser contrariado faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, né? As divergências, as contradições daquilo que o outro pensa em relação àquilo que eu penso. Eu deixar a minha razão, e o problema é quando isso acontece com aquelas pessoas que nós amamos, com aquelas pessoas que estão no consultório não raro, as pessoas trazem. Nesse momento das eleições, nós sentimos, Paloma, que isso abrange quase que uma totalidade, né? Mas é muito comum nessa fase, nós percebemos que quase que a totalidade se sente de alguma forma desconfortável, né? Sintomas como o estresse, a fadiga, comum, não só entre pais e filhos, mas também entre os nossos pares, porque são discussões que elevam a temperatura, são discussões que nos desconfortam, e muitos desses sentimentos vêm à tona, e muitas vezes até trazendo prejuízos à nossa saúde mental, né, Paloma? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.